Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Foi assim que alguém me ensinou Dê a César o que é de César Não queira colher o que não plantou O dever de quem deve pagar Foi assim que alguém me ensinou Dê a César o que é de César Não queira colher o que não plantou Alô galera do Youtube Não se esqueça de dar um joinha E se inscreva em nosso canal Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento